Olá, muito boa tarde, boa tarde, Petson, boa tarde para você que está em casa. Foi divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Educação o resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Em todo o país, são 264.360 vagas distribuídas em 127 instituições de ensino superior. Para conferir o resultado da primeira chamada do SISU 2024, basta acessar o portal único de acesso ao ensino superior. A seleção ocorre a partir das notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O período de matrícula em universidades, faculdades e institutos públicos começa nesta quinta-feira, dia 1º de fevereiro, e termina no próximo dia 7, a próxima quarta-feira. Por outro lado, os candidatos não selecionados podem manifestar interesse em participar da lista de espera entre hoje, terça-feira, e quarta-feira da próxima semana, dia 7 de fevereiro. É importante lembrar que neste ano só haverá uma edição do SISU. Assim, as vagas oferecidas são para os cursos com início de aulas, tanto agora quanto para o segundo semestre do ano. Quem também está com as inscrições abertas é o programa Universidade para Todos, o ProUni. O prazo vai até a próxima quinta-feira, dia 1º de fevereiro. O ProUni concede bolsas parciais ou integrais em instituições privadas de ensino superior do país. Para ter direito, é preciso que o estudante comprove renda per capita familiar de um salário mínimo e meio para bolsa integral ou até três salários mínimos para bolsas parciais. O resultado da primeira chamada sai no dia 6 de fevereiro. Então, você que é estudante, corre para ver se entrou em uma das 264.360 vagas. E fica de olho para não perder os prazos. Eu sou Priscila Tavares e volto com vocês amanhã.